Estamos de volta e agora vamos conversar com o mago dos signos, né? Marcos Ponsetti, ele que vai contar pra gente os signos mais rancorosos. Confira aí. E hoje, gente, estamos aqui novamente, vim aqui pra Curitiba, né? Estamos aqui fazendo aqui um especial sobre signos, né? Os signos aqui, estou aqui com o doido dos signos, né? Pra quem conhece ele nessas redes sociais, né? O Marcos Ponsetti. E ele começou a fazer esses conteúdos, até para as pessoas se conhecerem melhor também. Mas ele faz de um jeito muito divertido. Siga lá, tá aqui, ó. Mas hoje nós temos um assunto aqui pra desbravar, né, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E hoje nós vamos falar, gente, dos signos rancorosos. Você se considera uma pessoa rancorosa? Tem muito ranço? Eu falo, gente, que às vezes dá um ranço de umas pessoas aí, mas não pode ter. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desses signos, assim, que guardam magos. Porque é tão ruim ficar fazendo isso, a gente faz mal pra gente e pra pessoa também, né? Mas a gente vai entender melhor aqui, porque ele que é o doido dos signos, né? Que eu já vi as postagens lá. Conta um pouquinho pra gente desses signos, Marcos. Então, Mauro, os três signos mais rancorosos é câncer, escorpião, de novo... De novo, né? E touro. São signos que eles têm uma dificuldade imensa de esquecer as coisas. Se acontece alguma... Por exemplo, câncer, até eu brinco muito nos meus vídeos, que a pessoa lembra de 15 anos atrás... Faz uma regressão, gente. Pra que isso tudo? Você falou isso pra mim 15 anos atrás, sabe? Tal hora, tal dia, aquela manhã... Você me negou um pão 15 anos atrás da pessoa, principalmente o canceriano, nesse caso. Não esquece. Só que a diferença do rancor entre câncer e escorpião, por exemplo, é que o canceriano, ele é mais sensível. Então, ele tem assim... Ah, você fez isso comigo, mas eu não... Você fez isso comigo, mas eu vou só sofrer. Já o escorpiano, gente, ele já bate de volta. Ele já é meio surtado, né? Então, ele se vinga mesmo. E assim, mas e como lidar com isso? De repente, você falou os três signos aí. Tem mais, né? Mas ele falou os três principais aí. A pessoa não quer ter tanto rancor ao guardar. Tem como ela modificar, ela mudar um pouquinho isso? Ou tá ali do signo mesmo? Então, Mauro, isso que é legal do mapa astral. É legal a gente fazer o nosso mapa astral pra gente identificar, né? Características que nós devemos melhorar e, principalmente, analisar, né? Você pensar, putz, será que eu sou uma pessoa rancorosa mesmo? Será que eu posso melhorar isso? Porque, no final, rancor não é uma coisa boa pra ficar guardando no coração. Então, o mapa astral é legal pra isso e você pode trabalhar essa propensão, sabe? É, o importante aí, como ele falou, lidar com isso. Porque o nome já é chato, né? Rancor. É o ranço que você tá guardando da pessoa ali. Ou mesmo de você. Por que eu fiz isso e não sei o quê? Mas o escorpião não vai se cobrar tanto dele, né? Ele vai se cobrar do outro, né? É, é verdade. Ele vai se cobrar do outro e não é dele, né? Essa dica vai mais pro canceriano, que o canceriano que guarda e somatiza mais as coisas. O escorpiano, ele já bate de volta, não tá nem aí. Tá vendo? Ó, já é uma dica pra você escapar desse signo aí. Agora, vamos falar um pouquinho do touro. Você falou que o touro também entra nesses rancorosos aí? Então, o taurino também é rancoroso e ele é mais no perfil do canceriano. Ele guarda as coisas e ele não se vinga, mas ele fica guardando ali. Pra hora certa. Ruminando, que não é uma coisa muito boa. E o taurino também tem uma certa dificuldade de projetar isso. Então, ele acaba guardando pra si. Então, se acontece alguma coisa, ele guarda pra si e ele ainda não fala. Que é pior. Exatamente. Porque eu acho que quando você fala, você expõe a Alice, você já dá uma aliviada, né? É, você já... Falou, foi. A parte boa de Ares é isso. Porque depois que a gente fala, a gente fica tranquilo. Tá tudo bem. Nem lembra mais do que aconteceu. Aí eu faço outro, vim lembrar, eu fiz isso pra você. Ah, é? Quando? Jura? Nem lembro mais. Mas é bem assim. Mas é importante, gente, é você saber lidar com isso. Porque hoje a gente fala assim, o doido dos signos. Porque é um jeito divertido dele falar sobre cada signos. Como você lidar com isso, quando você conhecer outros signos também, através do mapa astral, né? E o Mark... Vê qual que você combina mais, né? Porque tem uma questão de combinação ali, gente. Tem signos que você tem mais facilidade pra se dar melhor. Sabia, Mauro? Olha aí que interessante. Esse também vai ser um dos assuntos que a gente vai marcar aqui pra falar do que combina com quem aí. Mas vocês em casa também podem interagir com a gente, mandando sugestões aqui no nosso Insta do Vermais, arroba rictv oeste. Ou do Mike mesmo, mandar pra ele lá. Eu quero que você fale sobre isso lá no programa. A gente vai vir novamente aqui, ele vai falar, vai expor também. Porque é legal você se divertir, brincar com isso também, né? E eu respondo todo mundo, Mauro. Juro por Deus. Eu faço questão de responder todas as pessoas. Seja uma perguntinha, assim, que às vezes as pessoas têm dúvidas. Curiosidades ali também. Às vezes se o teu signo combina com o da pessoa que você gosta. Se tem alguma dificuldade. E aí eu tento responder o máximo que eu consigo. A primeira resposta eu sempre respondo. Os outros eu tento responder o máximo possível. É isso aí. Vai interagindo lá então. E hoje você já descobriu três signos rancorosos. Vamos cuidar com eles. Ou ajudar eles a não serem mais rancorosos. Pra todos serem felizes. Obrigado pelas dicas de hoje. Muito obrigado, viu, Mauro? Até mais. E ó, agora eu volto aí pro estúdio. Valeu, Marcos. Muito obrigado aí pelas dicas, né? Você pode ter mais informações no Insta dele também. Quer saber aí do seu signo. E agora vamos dar um pulo até Foz do Iguaçu, né? Conferir aí o novo centro de falcoarismo. Eu estive por lá e trago pra vocês. Confira aí. E hoje nossa equipe, gente, está aqui em Foz do Iguaçu, né? Eu vim aqui, que é uma das novas atrações. Nova atração não, né? Que o centro da falcaria já tem um bom tempo. Mas eles estão de casa nova. Eu vim mostrar a casa nova pra vocês aí. Porque agora já tem mini fazenda também. Tem outras apresentações. Mas quem vai explicar melhor pra gente, que é o nosso anfitrião aqui hoje, é o Leandro. Ele vai contar pra gente dessa estrutura maravilhosa que é de lazer. É um passeio pra família mesmo. Vim curtir, passar uma tarde. É uma manhã aqui nesse espaço, né, Leandro? Queria que você contasse pra gente dessas novidades que vocês estão apresentando aqui pro Brasil todo, né? Pra essa região maravilhosa da Tríplice Fronteira. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Olá, pessoal. Pessoal aí de casa, né? Quero agradecer aí a oportunidade, né? O Mauro é um grande profissional, um amigo nosso que tá sempre nos acompanhando desde o início do Centro de Falcoaria. E nessa nova casa, né, Mauro, não seria diferente a sua vinda aqui, né? Então, muito obrigado pela sua vinda, pelo seu profissionalismo. A gente tá aqui agora de casa nova, né? Essa é uma parceria do Centro de Falcoaria com o Grupo Dreams, né? Que é o Museu de Cera. A gente fez uma fusão, né? E a gente tá aqui pra dar apoio, como a gente sempre deu lá no outro lugar, às aves de rapina, contar um pouco da história da Falcoaria, da biologia das aves, a importância que a Falcoaria foi pro mundo, né? A influência dela no mundo e também pro uso, hoje em dia, né? Das técnicas pra gente dar apoio às aves de rapina, oriundas de tráfico, de maus tratos, de pequenas aves que caem dos seus ninhos. Então, a gente tá aqui, mais um empreendimento de fauna, vamos dizer assim, né? Pra dar apoio aí às nossas aves aí da Mata Atlântica, em especial às aves de rapina. É, e você também, Leandro, morou muitos anos na Itália também, foi daí que você trouxe esse trabalho na apresentação aqui, explicado todo o material que é usado na Falcoaria, quando começou, por que que existe, e esse cuidado especial que eles têm aqui na cidade de Foz do Iguaçu também, com esses animais que são de resgate, de maus tratos, como a gente falou, às vezes as pessoas acham que eles são de estimação. Aí pegam, não sabem cuidar, aí abandonam, e eles não sabem voltar mais pra natureza. E aqui eles acabam treinando, mostrando, ensinando. Tem muitas crianças que estão aqui hoje, inclusive tem várias atrações pras crianças nessa parte nova aqui também, que é pra eles conhecerem, saber a importância de uma árvore de rapina, de uma coruja também, que tem as corujas aqui também, né? É, então, a gente tá aqui pra desmistificar certos conceitos, né? A gente tá aqui pra apoiar as aves de rapina, como você bem disse, pra dar a esses animais uma qualidade de vida um pouco melhor em ambiente controlado. Porque acontece, Mauro, que muitas das vezes existem aves que chegam aqui pra gente que não têm condições, né, de voltar pra natureza. Então a gente faz aí uma reabilitação interna com essas aves de rapina, usando, no caso, as técnicas da falcoaria. E as pessoas, elas podem acompanhar de perto esse nosso trabalho aí, né, esse trabalho de apoio, esse trabalho institucional, né? E elas aqui, elas aprendem, elas, como é que eu posso dizer, se divertem, né, no sentido educacional, né? Elas aprendem aqui a educação ambiental, elas saem daqui com informações muito importantes que elas podem levar pra vida toda, pros filhos e pra uma geração aí... Uma geração inteira, e saber da importância. Mas agora com essa casa nova aqui, né, o centro da falcoaria, aqui atrás do Dream Park Show, tem novas atividades também. Começa com a apresentação de cavalos também, onde explica a importância do cavalo, até em tratamentos também, em terapias, e as pessoas podem interagir com os cavalos também após a apresentação, né? É, e às vezes vocês podem até me perguntar, mas, Leandro, por que os cavalos, né? O cavalo é totalmente ligado à falcoaria, principalmente à falcoaria antiga, né? A nossa falcoaria é muito ligada a Federico II, que foi um imperador do Império Romano, do Sacro Império Romano Germânico, e ele tinha os seus cavalos, né? Levava os seus falcões nos cavalos, e a gente explica um pouco disso, dessa cultura da cavalaria com a falcoaria pras pessoas, e a importância que é o cavalo, que foi o cavalo, né, na sociedade. Então, as pessoas têm uma ideia de cavalo, carroça, né, servidão, e não é isso, né? A gente tá aqui pra mostrar parcerias, né, entre o homem aí e esses animais maravilhosos. E aí é muito interessante essa interação do pessoal junto com os cavalos ali também, junto com a falcoaria, depois no final tem uma apresentação também, os falcões indo de um cavalo pra outro, tem as falcoeiras também, né, a importância da mulher participando disso aí também, e aqui eles estão criando também tipo mini fazenda também, onde as crianças podem encontrar mini porcos, tem as vacas, tem as ovelhas, é um lugar pra descansar mesmo, com parques, pode vir fazer piquenique aqui também? Pode vir fazer piquenique, né, aproveitar um pouco da nossa fazendinha, muita gente que às vezes mora em grandes centros, turistas, né, que mora em São Paulo, no Rio, né, às vezes nunca viu uma vaca na vida, mas é verdade, a gente brinca, mas é verdade, né? Então eles podem ter aqui essa interação, ver as vaquinhas, os porquinhos, as ovelhas, né, a gente vai colocar os coelhinhos ali ainda, né, pras pessoas verem os coelhinhos também, então a gente tem também essa interação com esses animais domésticos, né, vamos dizer isso. Tem muitos aí que acham que o leite já veio na caixinha pronto, não é da vaca, gente, isso é legal, é esse contato, essa interação, pras pessoas conhecerem. Mas como que tá funcionando aqui, pras pessoas visitarem, que estão assistindo a gente, tem um horário especial pra essas visitas, como que funciona? A gente tá aberto agora de segunda a segunda, né, a partir das nove horas a gente abre o parque, aí às nove e meia tem a apresentação dos cavalos, às dez e meia a apresentação, né, no caso a interação, o voo livre das aves de rapina, mas nesse período as pessoas podem ficar aqui, visitar a fazendinha, tomar um suquinho geladinho, né, tomar um chopinho gelado, tem gente que gosta, né, então elas podem ficar interagindo, ficar ali embaixo da árvore na sombrinha, vendo o laguinho ali que é bem bonito, então é um espaço bem gostoso, né, onde as pessoas vão aproveitar bastante. E à tarde também tem apresentações ou só na parte da manhã? Não, à tarde também, né, depois a gente inicia às três horas com o Aratiê e às quatro horas há o voo livre das aves de rapina, né, sempre esses mesmos horários e aí a gente fecha o parque às seis da tarde. Bom, gente, eu vou deixar o Insta aqui pra vocês também, vocês podem entrar em contato através do Instagram, ver os horários certinhos e vir conhecer esse novo atrativo de turismo aqui da Triplice Fronteira em Foz do Iguaçu. Espero que vocês tenham gostado, Leandro, obrigado por receber a nossa equipe aqui, adorei, não é a primeira vez que eu vejo esse lindo trabalho que eles fazem também, já tive o prazer de receber um gavião, a coruja no braço, hoje eu vou deixar elas descansarem, mas vale super a pena, você pode ter esse prazer também de ver esse trabalho. Gratidão. Gratidão a vocês, muito obrigado, Mauro e toda a sua equipe, tá bom? Agradeço. É isso aí, com essas dicas, com esse passeio maravilhoso aqui em Foz do Iguaçu, eu volto aí pro estúdio. Valeu, Leandro, muito obrigado aí pelas dicas, né, e apresentar pra gente o novo centro de falcoarismo aí de Foz do Iguaçu. E você pode interagir com a gente no mauropscine, arroba mauropscine.com.br, siga a gente no nosso canal lá no YouTube também, né, mauropscine no Instagram, arroba mauropscine. Bom, bom final de semana aí pra vocês, né, e lembrando que segunda-feira a gente tem o nosso encontro no Vermais, coladinho do Balanço Geral, e sábado que vem aqui no Ligado em Você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.